Igreja Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas Discutindo leis ainda encobertas Planejando mal contra a Igreja de Deus O pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos E muita gente pensando que tá vivo, ó, mas já morreu Vejo homens brigando por poder dentro da Igreja Esquecendo que Jesus falou que a nossa beleza É contra as hostes infernais da maldade Vejo As dez virgens esperando o noivo, mas todas dormindo Enquanto isso o azeite das loucas está sumindo Mas Deus me trouxe aqui pra acordar Toda esta cidade Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, igreja, a coisa vai apertar Acorda, 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 aí vem o esposo Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés Acorda, igreja, o céu espera os fiéis Acorda, 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 Jesus vem de novo Arrebatamento é uma realidade Que precisa ser pregada Doa quem doer O céu existe, o inferno também O destino da viagem, quem escolhe é você O céu está pronto para receber os salvos Mas há muitos apegados com as coisas daqui Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra Eu fiz negócio pra subir Subi, 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 subi Este é o alvo da igreja Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui Subi, 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 subi E ouviu-se um clamor O noivo vem aí E ouviu-se um clamor Arrebatamento é uma realidade Arrebatamento é uma realidade Que precisa voltar a ser pregado Em algumas igrejas O céu existe, o inferno também O destino da viagem, quem escolhe é você O céu está pronto para receber os salvos Mas tem gente Mas tem gente apegado com as coisas daqui Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra Eu fiz negócio pra subir Subi, subi, subi Subi, este é o alvo da igreja Eu não quero nem conversa com quem quer ficar aqui Subi, 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 subi Subi, subi, subi E ouviu-se um clamor O noivo vem aí Eu espero que Jesus a me chamar Subi, subi, subi